Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal favorito do Armed lá do Narguileiros DF, sabia, Crivelaro? Sabia, claro que sabia, já ouvi ele falando várias vezes E ó, hoje quem tá aqui? Eu, eu mesmo, Lucas Crivelaro do canal Ruka Análise Prazer, Firfão, tá aqui contigo O canal de review 100% sincero 100% sincero, sem miguelache Se vocês não conhecem o canal do Crivelaro, vou deixar aí na descrição é só acessar lá e se inscrever lá no canal dele também Mas vamos lá, sem enrolação Vamos para o vídeo de hoje que é Black House da Bull Mas só depois da vinheta, então bora lá Vamos lá, vamos de cheirinho Vamos de cheiro Faça as honras, por favor Bora Velho É tipo muita pancada de house preto mesmo, tá ligado? Tipo, é uma pancada de house preto e muito atabacado, tá ligado? Acho que não tem muito o que falar Pra mim, tipo, é um house preto e muito atabacado Vê se você concorda comigo Sem tirar e nem pôr É só isso É realmente um house preto Parece que você acaba de abrir o house preto, coloca na boca Sabe aquele gelado que vem? Só que isso tudo no cheiro Exato No cheiro Exatamente E tem essa presença realmente do tabaco, né? Porque, como nas outras análises a gente sempre fala aqui É um blend de tabaco Dark, né? Dark com Burling Então é um tabaco Black Um tabaco escuro Que ele é mais forte E ele tá sendo perceptível aqui No cheiro também É isso então, né? É isso Não tem mais muito o que falar Não tem, é basicamente house preto atabacado Exatamente Então vai, faça as honras Pode começar fumando E eu vou fazer o jabazinho enquanto você fuma Faça, faça Deixa eu só arrumar o carvãozinho aqui Primeiro Aí Fica avontes E enquanto o Crivellaro tá fumando Vou apresentar o setup pra vocês Três pecinhas de carvão articoco Safe Screen da Mahala Roche 7 Esse modelo normalzinho Prato à luz e zen Stain Invictus Sweet na cor azulzinha Coisa linda Vaso Elgene da MD E a piteirinha também Invictus New Long Se você gostou desse setup e tá querendo comprar um Entra lá no site Arguilebr.com.br E usa o meu cupom Que é FIRFES Que já te ajuda com 5% de desconto Mas se você não quiser usar o meu cupom Você pode usar o cupom do Crivellaro Que é o cupom LUCAS Que também te garante 5% de desconto Faça as honras, meu querido Já fala o que você tá achando aí de bom Vamos lá Como eu falei pra vocês No cheiro eu tava sentindo uma parada muito mais atabacada E a presença de um house Já na puxada eu acho que o tabaco, cara Ele fica muito escondido no gelado Porque é gelado, muito gelado Tá ligado? Então eu acho que o sabor até Ele se escondeu um pouco referente ao cheiro Só que, cara Tá ligado? Tem o saborzinho do house Tem o gelado E o tabaco eu já não senti tanto Só que eu achei legal Eu gostei Sinceramente eu gostei Só que é muito gelado Pra quem gosta de essência É extremamente gelado Eu já dei um pitinho aqui já Gente, é muito gelado Muito gelado É muito gelado E é realmente isso que o Crivellaro falou O tabaco ele fica mais em segundo plano Não é tão forte Porque esse gelado meio que encobre o tabaco realmente E ele ficou bom, né? Ficou legal Pra quem gosta de fumo geladão Eu particularmente não sou o cara mais fã De tabacos de fumo, né? Gelados Gelados ao extremo assim Mas pra quem gosta Eu tenho certeza que vai gostar dessa boca Com certeza Se você gosta de uma parada bem gelada Com toquezinho mais referente ao house preto Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar E é realmente o house preto, né? É Parece que você tá Igual eu falei no cheiro É realmente você chupando um house preto aqui Só que soltando fumaça Exatamente É exatamente isso Só que acho que a parada que pecou um pouquinho É que o gelado tá tão gelado Que ele escondeu o tabaco Escondeu o tabaco, exatamente Que já é no cheiro Se você sentir o cheiro no pacotinho deles Você vai falar Puta, vai ser muita tabacada Você pode assustar você Sim Você vai fumar Você não vai sentir tanto isso Exatamente Antes de finalizar Eu esqueci de falar pra vocês A Bull vem nessa embalagem aqui, ó De 100 gramas E tem o Ziploc Que é justamente pra Conservar todas as propriedades Do seu tabaco aqui dentro Com o Ziploc Não entra oxigênio dentro E demora um pouquinho mais Pra oxidar o seu tabaco Mantendo em cima Como eu disse Todas as propriedades intactas Do seu tabaquinho Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês realmente gostaram Já deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal E ativa aqui, hein O Ziploc Que é pra ficar por dentro De todos os vídeos Que a gente posta aqui Já falei Se vocês não seguem o Crivellar Estão vacilando Crivellis aqui, ó Exatamente Rucanálise 100% sincero Exatamente Vou deixar o link Na descrição aí Um grande abraço E até o próximo vídeo Adeus E até o próximo vídeo